Vem conversar Sente aqui, então me conta Seus problemas, raiva ou mágoa Vem me conta Sente aqui, me fale Toda dor que te atormenta Ou não fale Só me abrace e só chore Sentindo o meu ombro Está pesado, eu sei Se não encontra Um amigo, um confidente Só não para Deus sabe, entende bem Essa luz está dentro de você aí Mitério, amor Perdão e carinho Somos aqueles que podemos Deixar pessoas mais felizes Se trouxe, nunca mentir Nunca é tarde demais É uma escolha que você e eu Podemos ter sentido Ei, alguém se importa Que se preocupa com você É verdade Não precisa Na vida desistir É tão cedo demais Para se pensar em morrer Não é a hora Basta ter paciência e fé Libera o amor Perdão e carinho Somos aqueles que podemos Somos aqueles que podemos Deixar pessoas mais felizes Se trouxe, se trouxe E mais Oh, nesse fardo Nessa dor Seja livre E Deus te ouvir Libera o amor Perdão e carinho Somos aqueles que podemos Deixar pessoas mais felizes Se trouxe, nunca mentir Nunca é tarde demais É uma escolha que você e eu Podemos decidir Liberia o amor Perdão e carinho Somos aqueles que podemos deixar Pessoas mais felizes Se doem loucamente Nunca é partidinho demais É uma escolha que você e eu Podemos decidir Liberia o amor Perdão e carinho Somos aqueles que podemos deixar Pessoas mais felizes Se doem loucamente Nunca é partidinho demais É uma escolha que você e eu Podemos decidir Liberia o amor Perdão e carinho Somos aqueles que podemos deixar Pessoas mais felizes Se doem loucamente Se doem loucamente Nunca é partidinho demais É uma escolha que você e eu Podemos decidir Liberia o amor Perdão e carinho Somos aqueles que podemos deixar Somos aqueles que podemos deixar Pessoas mais felizes Se doem loucamente Nunca é partidinho demais É uma escolha que você e eu Podemos decidir Liberia o amor Aplausos 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 De toda a tua alma De toda a tua força E amarás o teu próximo Te amo a ti mesmo Então o amor É o maior dom que existe O amor Ressuscita morto Eu tenho um companheiro da igreja Do Ministério do Conselho E ele passou vários anos Com o canso na cabeça Sofrendo Mas a oração levantou ele E ele hoje está pregando o evangelho Deus me curou de canso de pâncreas Deus me curou de canso de pele Deus me curou de rancenia Deus me curou agora de outro canso de pâncreas Que já está escasando no nariz Mas ele é Deus E toda a força Todo o poder Todo o domínio Está sobre ele Então ele diz Ide para todo mundo Pregue o evangelho A toda criatura Quem tem o infobatizado Coração Quem não cria Será condenado Mas que Deus Nossas poucas palavras Possa penetrar no coração De cada um E entendê-los Que só Jesus Cristo salva Quanto Deus abençoe a todos Em nome de Nossas palavras Que só Jesus Cristo salva Que só Jesus Cristo salva Que só Jesus Cristo salva Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti